TSF Madeira, boa tarde, é uma hora. O Seven Seas Navigator chegou esta manhã ao porto do Funchal para uma escala de 11 horas, naquela que é a última das oito deste mês, nos portos da Madeira, na administradora Paula Cavaço, falou à TSF e fez um balanço extremamente positivo ao mês de Agosto. Os jovens madeirenses Joana Andrade e João Guilherme Olim deverão ter tido hoje o melhor acordar das suas vidas, e tudo graças à conquista de um feito inédito nas suas ainda curtas carreiras de atletas de stand-up paddle. Joana Sangrou-se vice-campeã da Europa no Escalão Júnior, enquanto Guilherme Olim veio a receber a medalha de bronze na Dinamarca. Daniel Ramos é o treinador desejado para suceder a Vasco-Seabra. Sabias que a TV por cabo chegou primeiro à Madeira? Já sabia. E sabias que 30 anos depois temos a melhor experiência de TV? Já sabia. Mas sabias que a banda larga deu primeiro a volta à ilha e que chegámos primeiro à velocidade de 1 giga? Já sabia. E que o primeiro hospital 5G é nosso? Já sabia. Mas não sabias que já fazemos isto há 30 anos? Já sabíamos. Se és cliente nós, já sabes. Celebramos os 30 anos da Nós na Madeira e vamos continuar juntos a fazer o caminho da inovação. Nós faz o que ninguém fez. Noticiário Regional com Ruben Santos 7 Seas Navigators chegou esta manhã ao Porto do Funchal para uma escala de 11 horas, naquela que é a última das 8 deste mês nos portos da Madeira. A administradora Paula Cabasso falou à TSF e fez um balanço extremamente positivo às escalas e número de passageiros que chegaram à região em agosto. Estamos naquilo que se designa a época baixa dos navios de cruzeiros no corredor do Atlântico, não só aqui na Madeira, mas também nos outros destinos que se encontram no corredor do Atlântico é considerada a época baixa. Portanto, entre junho e julho e agosto são meses tradicionalmente com poucos navios de cruzeiros, mas, de facto, o mês de agosto fazemos um balanço muito positivo deste mês, que tem hoje a sua oitava escala com o navio que temos hoje no Porto do Funchal, o 7 Seas Navigator. Portanto, foram oito escalas que tivemos durante o mês de agosto. Uma destas escalas foi no Porto Santo, que também é inédito. E, para que tenham uma ideia, estes navios movimentaram cerca de 20.500 pessoas nos portos da região. Portanto, entre passageiros e tripulantes. Portanto, é, de facto, um balanço positivo, não só pelo número de escalas, mas também porque nos apercebemos neste mês de agosto, nestas escalas mais recentes, que constatam uma capacidade de recuperação dos navios em termos de número de passageiros. Como sabem, o número de escalas de janeiro a julho aumentou em relação a 2019, cerca de 17%, mas o número de passageiros de janeiro a julho continuou a rondar os 50% a 60% daquilo que era em 2019, devido aos protocolos das companhias que não permitiam ocupar a máxima capacidade. E, de facto, neste último mês verificamos que os navios trazem, já vêm muito próximo da sua capacidade máxima, o que significa que, por um lado, as companhias estão a aligerar os seus procedimentos, mas que também há procura. Portanto, e, de facto, esse é um indicador muito positivo e em relação ao qual vamos estar muito atentos, porque, de facto, é o grande objetivo agora, é recuperarmos as escalas, mas é, de facto, recuperar o número de passageiros. Segundo os dados disponibilizados por Paula Cabasso, as perspectivas também são muito animadoras até ao fim do ano. Até ao final do ano, neste momento, temos cerca de 140 reservas de escalas. O que a nossa expectativa é confirmarem-se estas reservas que, de facto, sejam ultrapassadas as 300 escalas de 2019, que verificaram-se nos portos da região. Portanto, 2019 foi um ano excepcional para o turismo de cruzeiros, não só na Madeira, como também no mundo. E, de facto, se correr tudo bem, a nossa expectativa é que ultrapassemos as 300 escalas de 2019 até ao final do ano. Em relação ao fim do ano, também, as reservas ainda não estão fechadas, mas já temos nove reservas de navios de cruzeiros. Portanto, também esperemos que este número não só se mantenha, mas como ainda possa vir a crescer. O Seven Seas Navigator foi, assim, o navio que fechou as escalas previstas para este mês de agosto na Madeira. Parte desta tarde, pelas seis da tarde, com destino a outro porto português, em Ponta Delgada, nos Açores. Os jovens madeirenses Joana Andrade e João Guilhermo Alim deverão ter tido hoje o melhor acordar das suas vidas, e tudo graças à conquista de um feito inédito nas suas ainda curtas carreiras de atletas de stand-up paddle. Deste sábado, a representar pela primeira vez a seleção portuguesa da modalidade num campeonato da Europa, os atletas júniores madeirenses festejaram pelas oito da manhã as suas primeiras subidas a um pódio internacional. Joana Andrade sagrou-se vice-campeã da Europa no escalão júnior, enquanto Guilhermo Alim veio a receber a medalha de bronze nos mares da Dinamarca. A atleta do clube naval de São Vicente protagonizou uma final emocionante, tendo tido uma luta acesa até à última onda, com a britânica Annabelle Petsch. Estou muito contente por ter alcançado o segundo lugar no campeonato europeu de sub-play. Estou muito contente de ter tido esta oportunidade de cá participar. E as condições não estavam as melhores, não estava bem preparada para estas condições, mas tive a sorte de conseguir alcançar este lugar e estou muito contente. Obrigada. Já na prova dos júniores masculinos, o atleta do Ludens Club Machico teve pela frente adversários mais fortes, mas veio a conquistar o terceiro lugar. Em relação ao campeonato, tenho corrido bastante bem, tenho estado contente com os resultados, tenho corrido bem no geral. Estou muito feliz por ter conseguido alcançar o terceiro lugar e que ir no campeonato europeu. Também é muito bom para a equipa, permite-nos ajudar, ganha pontos para a nossa equipa no geral. Estou muito contente por isso. Apesar das condições do mar estarem um pouco difíceis, está um mar bastante mole e pequeno, não estou muito habituado a estas condições, mas pronto, correu bem no geral e é isso. Obrigado. Nestes europeus, a Madeira conta com um total de sete atletas entre os oito convocados e são orientados por um treinador madeirense, Ricardo Rodrigues, que assumiu recentemente o cargo de selecionador nacional da modalidade ao Diário e à TSF. O técnico mostra-se muito satisfeito com a prestação destes dois atletas. Estamos a começar o campeonato da melhor forma, com expectativas acima daquilo que eram, ou com resultados, que eram, diria eu, com resultados acima daquilo que era expectável, não é? O nível competitivo aqui nas ondas é bastante forte, mas estes dois atletas, por muita determinação, muita vontade, com uma capacidade de adaptação muito forte, por terem pouca experiência, aliás, neste tipo de competição nas ondas, acabaram por surpreender em grande. E estamos todos contentes. E eu estou super orgulhoso até de maneira como abordei e desafiei os dois a pegarem na presta de suco de ondas há coisa de pouco mais de um mês, um mês e pouco, logo que tive a notícia que queriam-me convidar para selecionador. E pronto, eles também foram dedicados ao treino, para este tipo de condições, e conseguiram evoluir. Depois, aqui foram-se adaptando, dia a dia, às condições locais, e foi um resultado muito feliz. Nem lhes pedia para virem a uma final, estava longe disso. Era só numa tentativa de criar um grupo coeso e contribuir com alguns pontos, mas estes pontos são muito preciosos, são bem mais daqueles que estávamos à espera. Portanto, vamos continuar de cabeça fria aqui no campeonato, porque amanhã começa já o race, os sprints, depois, no dia seguinte, temos a longa distância, um dia de intervalo e, no fim, o technical race. Vamos trabalhar da mesma forma que trabalhamos até agora e tentar garantir sempre os melhores resultados possíveis. A seleção portuguesa de stand-up paddle que participa no campeonato da Europa da modalidade que está a decorrer em Witsand, na Dinamarca. Daniel Ramos é o treinador desejado para suceder a Vasco-Seabra. Contudo, a saída do técnico Verde Rubra ainda não está acertada. A saída do treinador português é um facto assumido pela direção Verde Rubra, conforme o diário avançou na sua edição impressa de hoje, mas Rui Fontes avançou que ainda não reuniu com a SAD, que é quem pode tomar essa decisão. Para o lugar de Vasco-Seabra, Daniel Ramos é o desejado da direção do Marítimo, sabendo do diário que há já um acordo, ainda pendente de alguns detalhes, com o treinador de 51 anos, que levou o Marítimo pela última vez à Europa, em 2016-2017. O Marítimo que encontra-se no último lugar da Primeira Liga com zero pontos, naquele que já é o pior arranque de sempre da equipa maritimista no Campeonato Português. Também no desporto, o Nacional perdeu ontem por 3-0 frente ao Leixões, em partida a contar para a quarta jornada da Segunda Liga. Zé Eduardo, Paulo Alves e Kiki foram os protagonistas dos três golos do Leixões, de acordo com Filipe Cândido. Há que aceitar a realidade dos alvinegros. Nós temos que entender que não somos tão maus quanto o resultado hoje eventualmente despelha, como também não fomos tão bons quando vencemos o jogo, neste caso, que vencemos. E, portanto, as equipas, nestes momentos, têm de ter alguma serenidade. No nosso caso, também serve para, eventualmente, penso eu, ajudar a traduzir um pouco daquilo que é a nossa realidade este ano. E, se calhar, a realidade do Nacional este ano é jogo a jogo, olhar já para o próximo, sem pensar em muito mais do que isso. E, portanto, dar uma resposta positiva no próximo jogo. É isso que a equipa é aquilo que eu senti no balneário há pouco, porque, quando falei com os jogadores, senti algo bem natural de tristeza, mas, com uma vontade muito grande, há já uma resposta no próximo. E é dessa forma que vamos encarar este campeonato, sempre no jogo seguinte. Queremos que os jogos corram melhor do que hoje e vamos fazer por isso, certamente. Com este resultado, o conjunto orientado por Filipe Cândido continua a somar 3 pontos no campeonato. Após 4 jogos realizados, ocupando o 16º lugar, quanto ao Leixões, subiu ao 3º posto, à condição, somando agora 8 pontos, menos 4 que o líder da 2ª Liga, o Mureirense. A CDU organizou hoje uma iniciativa política na freguesia da Camacha, onde se situa o espaço em que esteve instalada a fábrica das moscas. Segundo Edgar Silva, este foi um dos projetos em que os milhões de euros esbanjados pelo governo regional resultaram num dos escangalhanços do regime. Este é um dos lugares incontornáveis do mapa, do mapa regional, daqueles que são os processos de esbanjamento de dinheiros públicos, de formas completamente levianas, de despesismo, e neste caso, a fábrica das moscas foi um investimento propagandeado, como sendo uma grande inovação. A madeira iria exportar as moscas, seria um projeto em que a biologia, a ciência estaria ao serviço da agricultura, e seria um projeto pioneiro na madeira e para o mundo. Muita propaganda foi feita. E com a mesma leviendade que o governo muito propagandeou, muito prometeu, da mesma forma leviana, encerrou o projeto passado há algum tempo. Os dinheiros, os milhões, quer para a expropriação de terrenos, quer para a tecnologia, quer para a instalação da fábrica e colocá-la em funcionamento, tudo esse dinheiro do orçamento regional e fundos da União Europeia foram lançados ao mar, como também se diz. Este é um dos casos mais escandalosos de esbanjamento de dinheiros públicos. Na mesma linha de investimento, o Edgar Silva lembrou os projetos, ainda recentemente apresentados, que vão desde um teleférico no Corral das Freiras até às maravilhas que são prometidas pelo governo quando anuncia que refazia da madeira, e passo a citar um oásis para Bitcoin, ou o paraíso das criptomoedas. Música 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 Obrigado.